Está pagando o castigo, rebolando o prim-prim. Rebola mais, está pouco. Está pouco, vamos mais. Está fraco, né, criançada? Está fraco. Finalzinho da apresentação da estrelinha. Agora uma música. Todo mundo vai dançar e rebolar com a estrelinha. Entra lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Até o Ponga vai entrar nessa. Olha aqui, ó. Presidente da Sociedade dos Poetas. Sou das poderosas, música de fundo, música brasileira. Parabéns aos compositores e autores da música. E a intérprete. É tudo ao vivo, sem ensaio nenhum. A palhaça estrelinha da Araponga veio de graça. Ela que cobra para fazer aniversários infantis, juvenis e também cobra para animar as escolas. É isso aí. É isso aí.